Olá, uma ótima tarde a você, Agricultura BR no ar. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho e começamos aqui o nosso programa com transmissão claro pelo canal do Boi, por todas as parabólicas no país, TVs por assinatura como a NET, pela Claro TV e também pela internet e mídias sociais como Facebook e Youtube. Você acompanha também o Agricultura BR pela TV Imaculada Conceição em Sinal Aberto no estado de Mato Grosso do Sul. Eu quero falar para você agora a respeito das atrações do dia de hoje. E olha, hoje você vai saber um pouco a respeito das estimativas que foram publicadas pela FC Stone, que traz ali números para uma safra recorde de milho, segunda safra, traz números também para o consumo interno e um recorde para exportações. O curioso é que a FC Stone, assim como outras empresas privadas e públicas, vai trazendo também um estoque confortável de milho ao final da campanha 2018-2019. Vamos falar aqui hoje a respeito da produção de tomate, uma reportagem muito interessante da Rosa Cabral, que foi mostrar como que a tecnologia tem contribuído para ter frutos de melhor resultado. Olha, vamos falar sobre o mercado de soja. O mercado da soja está com bastante movimentação. Você vai saber como é que está o mercado físico nacional, mercado doméstico, mercado futuro em Chicago e o que tem impactado sobre os negócios. O Agricultura BR fala também sobre comercialização de etanol, o que tem acontecido com a comercialização. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais. É o Agricultura BR garantindo aí a sua informação para que você tenha melhores resultados. E eu começo falando de comercialização de soja. Olha só, nós tivemos um mês de junho mais agitado no que diz respeito a destravamento de negócios e o mês de julho já começa diferente. E o mês passado, mesmo tendo essa aceleração nos negócios, ainda assim ele fica abaixo daquilo que aconteceu um ano antes. Quem explica a situação é a repórter Annelise Nicolodi. Negociações de soja registraram uma ligeira elevação nas últimas semanas, muito em função de um comportamento positivo nos preços. A comercialização da safra de soja 2018-2019 do Brasil alcançou 70% até 7 de junho. Mas o índice ainda está abaixo dos 73% registrados no mesmo período da safra anterior. Nós tivemos um aumento de liquidez muito grande nessas últimas semanas, eu diria já mais de quatro, umas seis semanas para cá. Nós tivemos uma intensificação da comercialização pela melhora dos preços. Vamos lembrar que nós estávamos com o preço um pouco acima de R$ 60,00, dependendo da região, e agora a gente teve uma melhora substancial. Isso agitou muito o mercado, agitou muito o mercado. Nós tivemos uma melhora substancial na comercialização. Agora, se nós olharmos o que nós temos agora em relação ao ano passado, eu acho que nós estamos, acho, nós não temos certeza ainda, porque tem muito dado para sair. Mas o que nós temos até agora indica que nós estamos um pouquinho abaixo do que tínhamos no ano passado. Sobre a nova safra, 14,5% da produção foi negociada até agora. O índice está acima dos 11,3% registrados em 2018 e também é maior que os 7% da média dos últimos cinco anos. O índice está acima dos 11,3% da produção foi negociada até agora. O índice está acima dos 11,3% da produção foi negociada até agora. Olha, por aqui eu falo um pouco a respeito do que vem acontecendo no mercado futuro da soja. E olha, tem lembrado que eu tenho trazido números aqui, pelo menos desde o começo dessa semana, mais fracos para oleaginosas operando na Bolsa de Chicago. Ali a gente tem que recordar um pouco do que aconteceu, fazer isso rapidamente, é o contexto desse mercado da soja. Eu começo para falar desse contexto com a sexta-feira passada, quando dois relatórios importantes confirmaram uma área para a soja na campanha 19-20 de pouco mais de 32 milhões de hectares, depois um relatório trimestral de estoques na posição do dia 1º de junho de 2019, com uma alta de 47% frente ao ano passado, mesmo assim abaixo do que o mercado acreditava. Isso motivou a soja em Chicago na sexta-feira, que subiu. Entretanto, a melhora no fator climático com soja nos Estados Unidos, entre outras situações, como, por exemplo, a realização por partes de investidores, jogou o preço da soja para baixo, bem para baixo, nessa última segunda e também nesta última terça-feira. As posições perdiam os seus pisos de 9 dólares por bucho. Mas toda vez que isso acontece, uma situação é óbvia. Mesmo com esse acordo comercial de China e Estados Unidos ainda longe de ser realmente, ser efetivo. Toda vez que acontece isso, soja fica barato e aí muita gente aproveita para fazer negócio. Soja hoje subia principalmente por conta do preço mais baixo. Veja só que o preço sobe, mas é uma alta que ainda não devolve. Aliás, longe de devolver o piso de 9 dólares. A posição de julho é negociada a 8 dólares, 81 centos mais 4 por bucho. Temos ainda 8 dólares, 87 centos mais 2 por bucho na posição negociada em agosto. Sobe 7 pontos neste momento. Setembro vem para 8 dólares, 93 centos mais 6. Esse é o destaque em relação à posição de setembro. Já em novembro é negociada a 9 dólares, 6 centos mais 2 destaques aqui para as posições negociadas com a soja na Bolsa de Chicago. É o que nós destacamos agora. Vamos falar agora de outra situação que forma preço. Essa situação que forma preço, ela está relacionada ao dólar. Forma o preço aqui para a soja no Brasil, ajuda a formar também nos portos, juntamente com os prêmios pagos. É o dólar. E o dólar comercial tem sido basicamente influenciado, nessa semana, pelas questões políticas, como por exemplo a reforma da Previdência. Houve alguns viés que aconteceram nesta última terça-feira e é inegável, como por exemplo, estados e municípios ficarem fora do texto original. Algumas alterações que não eram aquilo que o governo esperava, que o Ministério da economia esperava. De qualquer maneira, agora seguem as reuniões, os encontros, vão dando sequência no país. Isso mexeu com o mercado, já mexia com o mercado quando teve um adiamento e agora tem ainda esse impacto por conta das influências que essas reuniões podem trazer para o texto final da reforma. E claro que isso vai impactar no mercado. Vamos saber como é que está o dólar comercial? Então, o dólar comercial age, pode colocar na tela, age sobre os efeitos internacionais e, claro, mercado doméstico brasileiro. Nós temos aqui dólar com nova alta, 0,13% de alta, a R$ 3,86. Ali o mercado ainda meio imbeciso, vai agindo de uma maneira talvez um pouco mais assustada com o que vem acontecendo no Brasil. Reforma vai andando devagar, mas vai deixando aos pedaços, alguns pedaços pelo meio do caminho. Foi isso que eu conversava com um economista da Associação Comercial de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na manhã desta quarta-feira. Vou falar agora com Walter Pulga Jr. Pulga vai falar sobre o mercado financeiro, sobre dólar também. Pulga, essa observação do economista da Associação Comercial é interessante, né? A reforma está andando, mas vai deixando, vai despedaçando algumas situações aí pelo caminho que incomodam o governo e incomodam o mercado também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiana, é muito complicado fazer previsão para dólar, se sobe, se desce, diante dessa situação que você acabou de colocar agora. Há muitas discussões no Congresso Nacional, uma hora previsão de aprovação rápida da reforma da Previdência, outro momento os governadores resolvem discutir o envolvimento dos Estados nessa reforma. É bem difícil uma reforma na Previdência que atinja aqueles objetivos do governo de economizar até 1 trilhão e 300 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. De qualquer maneira, a reforma avança e ela é fundamental, segundo os economistas, analistas de mercado, para uma perspectiva de futuro melhor para o Brasil. Por isso se discute e se fala tanto na reforma da Previdência. Não é tanto quem vai perder, quem vai ganhar, mas a perspectiva mais adiante. Alguma reforma é preciso ser feita. Isso é evidente e é o que determina todo o nosso noticiário no dia a dia. Fica até às vezes chato para o telespectador, de novo, reforma da Previdência. Mas estamos trabalhando para o país daqui a 20 anos. É uma reforma que precisa ocorrer de um jeito ou de outro. Agora veja, às 11 horas agora, nós tínhamos uma reunião dos coordenadores da bancada, foram convocados pelo presidente da Comissão Especial da Câmara que discute isso, o deputado Marcelo Ramos, lá do Amazonas. Ele quer definir os próximos passos da tramitação dessa proposta no colegiado e aparar algumas arestas que restaram. Tudo isso deve ocorrer antes do chamado recesso parlamentar. Se não for aprovado esse relatório da Comissão rapidamente, nós teremos oscilação constante para o dólar, que nem agora. Veja, o dólar está de novo perto de R$ 3,86, Fabiano. Já chegou a ultrapassar R$ 3,86 logo pela manhã. Neste momento tem alta de 0,13%, a R$ 3,85 mais 95%, o mercado vai oscilando. Quem vê o gráfico do dólar, imagina, né? O dólar subiu logo na abertura, caiu de novo, sobe de novo ao sabor do noticiário político. Agora, lógico que enquanto o dólar hoje está em alta e, contrariando algumas expectativas, voltou a subir e ao não se aproximar de R$ 3,80, nós temos algum movimento na Bolsa também, viu? A Bolsa oscila sem um viés claro na expectativa também do andar da reforma da Previdência, de como avança a reforma da Previdência lá. A Bolsa Paulista começava com o pregão desta quarta-feira com uma tendência clara, expectativas, né? Traziam o índice Bovespa em queda, né? Que é o índice de referência do nosso mercado. Agora há pouco, estava operando aos 100.948 pontos, eu tenho aqui na tela, uma grande oscilação, né? Nesse momento sobe, sobe 0,34%, deveria subir mais, chegou a operar aí na faixa de 101.449 pontos. Agora estamos distantes ainda, Fabiano, dos 102 mil pontos que nós vimos recentemente, né? De qualquer maneira, há algumas análises lembrando o seguinte, nós teremos qualquer recuperação do real frente ao dólar agora, qualquer grande oscilação da Bolsa, seria mesmo como voo de galinha, né? Um voo muito curto. Por quê? Porque ainda não há clareza em relação a essa reforma da Previdência. Enquanto isso não ocorrer, o mercado vai oscilar muito e sob constante especulação, né, Fabiano? Portanto, não se surpreenda. Nós não temos o dólar a 3,80, voltou a subir de novo, mas a perspectiva no médio e longo prazo continua a mesma, telespectador. O dólar tende a voltar para a faixa do 3,80, seja mais adiante, seja até o final do ano. Não há expectativa de uma disparada na cotação do dólar a julgar pelo que nós temos visto nos últimos meses. Bom, são as informações do momento. Dólar, neste momento, em alta frente ao real, a Bolsa em leve queda. O mercado vai patinar nesse terreno aí, Fabiano. É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. Agricultura BR segue. Agora eu falo um pouco a respeito do que vem acontecendo com os preços para a soja em alguns dos principais portos do Brasil. A apuração é da Granos Corretora e você confere comigo agora portos de Santos e Paranaguá. Está na tela. Teve melhora para o preço pago em Santos. Teve, sim. 82 reais a saca de 60 quilos em Santos. 81 reais a saca no porto de Paranaguá. Atenção, produtor rural. Obrigada, Granos Corretora, trazendo os números aí, valores para negociação nos portos. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Convido você para duas situações. A primeira dela, eu vou falar agora. Você pode participar do programa conosco. Você sabe disso. Você participa através do Facebook, através do Twitter, do nosso WhatsApp. Coloca o número na tela. 67996562266. Participe conosco. E também, você pega o seu telefone celular aí e você entra ali naquele lugar onde você baixa os aplicativos, os apps e você procura lá SBA Play. Com SBA Play na mão, você vai conseguir acompanhar a nossa programação de qualquer lugar que você esteja, de uma maneira moderna, uma maneira muito mais prática. Você entra, baixou e começa a ter as informações e acompanhar toda a nossa programação. Então, convido você a conhecer o SBA Play, produtor rural, quem trabalha com produção rural. Eu sempre falo produtor rural, né? Mas você tem uma gama enorme de telespectadores que trabalham no agronegócio e que não são produtores rurais. Eles trabalham com produtores rurais, prestam serviço. Então, aí a todo o nosso público aí, uma novidade que é das mais interessantes para você ficar bem informado. E olha, a seguir no Agricultura BR, eu vou falar a respeito de milho, falar sobre estimativas de produção. Segundo a safra, é recorde no Brasil e também exportações. Já tem gente dizendo que os embarques brasileiros chegam a 35 milhões de toneladas de milho. Eu volto já. E por aqui, o Agricultura BR traz agora em destaque o mercado do milho. E para falar de mercado, é necessário falar de fundamentos. E os fundamentos vão aparecendo e mostrando uma situação bem favorável ao produtor brasileiro, neste momento, produtor rural de milho. Olha, por exemplo, um dos fatores que nós apontamos agora é o avanço da colheita do milho de segunda safra. Quanto mais se avança a colheita, principalmente no estado do Mato Grosso, mais evidente vai ficando uma produção recorde na segunda safra no Brasil. Uma segunda safra que deve ser uma das maiores da história, elevando a produção total do país a 99 milhões e 700 mil toneladas. Só no Mato Grosso, 30 milhões e 500 mil toneladas. É o que garante a equipe da FC Stone. Mas vamos ver isso no gráfico? É o que eu trago agora em destaque para você. Você tem aqui três colunas que exibem um pouco do que deve ser a produção de milho no Brasil nessa campanha 2018-2019. Com a colheita da segunda safra de milho, nós nos aproximamos para esta situação. 99 milhões e 700 mil toneladas é a expectativa para a produção total. Portanto, somando primeira e segunda safra. A segunda safra, que é essa que está no campo sendo colhida nos estados produtores, deve atingir 71 milhões e 700 mil toneladas. Aqui um comparativo dos mais interessantes que a equipe da FC Stone faz com o estado do Mato Grosso, o maior produtor do Brasil, chegando a 30 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, uma grande produção no estado do Mato Grosso. Segundo a safra matogrossense, ela corresponde quase ali, bem perto da metade, fica ali na casa de 40%, 39% em alguma coisa, ali a participação do Mato Grosso na produção total do milho de segunda safra. Vamos saber agora de outros dados, porque tão importante quanto produzir é você conseguir comercializar. E há uma expectativa de forte demanda pelo milho brasileiro, tanto no mercado doméstico quanto para exportação. Vamos ver os dados, então está na tela. Você tem aqui o consumo brasileiro estimado em 62 milhões e 500 mil toneladas do cereal. Exportação, 35 milhões de toneladas. É o que o Agricultura BR vai destacando aqui hoje com os números da FC Stone, mostrando aí números muito positivos em relação ao que acontece com a estimativa de produção de milho em segunda safra. O que esses dados nos revelam é que se tem no Brasil uma situação muito favorável para o produtor. Você vê ali uma segunda safra que é bastante cheia, bastante efetiva, enquanto que você tem uma demanda por esse milho também muito alta. Mais de 62 milhões de toneladas de consumo interno, 35 milhões de toneladas, esse número chama muita atenção, de exportação. Mercado é favorável, tanto é que neste momento chegamos à segunda safra de milho recorde e temos aí preços muito firmes em elevação no Brasil. O Zé, como é que está o milho no cenário internacional? Você tem aqui comigo dados do milho negociado na Bolsa de Chicago. Você acompanha aqui na Agricultura BR. Vai ganhando bem, vai recuperando um pouco dessas perdas dos últimos dias. Milho também caiu. Você vai ver que vai ganhando de 10, 12, 13, 15 pontos nesse momento, as posições negociadas para milho. Julho negociado a 4,29 dólares mais 2 o bushel. Setembro, 4,32 dólares mais 6. Dezembro, 4,38 dólares por bushel. E março de 2020, claro, 4,45 dólares mais 2 por bushel. São os negócios que trazemos agora com milho na Bolsa de Chicago. Essa referência do milho em Chicago é muito importante para os negócios nos Estados Unidos, isso é fato. Ela não tem tanto atrelamento com o preço do milho aqui no Brasil, mas como hoje um dos fundamentos que faz o milho ter uma melhor condição de preço é norte-americano, é uma expectativa de uma produção menor, de estoques menores para milho nos Estados Unidos e isso faz com que possa afetar a produção de etanol por lá, que é toda baseada na produção de milho, de etanol à base de milho, não ao contrário, como quase disse, mas etanol à base de milho. Então você tem esse fundamento ajudando os preços aqui no Brasil, já que tem hoje um assédio muito forte sobre o milho brasileiro no cenário internacional, como nós mostrávamos nesta terça-feira, aqui nesta segunda edição, as exportações brasileiras de milho. O que eu vou fazer agora é mostrar o preço do milho no porto brasileiro, nos portos brasileiros. Preço pago do milho. E os preços são muito interessantes. A apuração da Granos Corretora, você acompanha comigo aqui, milho no porto, Santos vindo a R$ 40,00 a saca, Paranaguá também R$ 40,00 a saca de 60 quilos. Números aqui para essa data de hoje, quarta-feira, 3 de julho. Granos Corretora nos fornecendo aqui os dados, os números em relação ao mercado do milho. Portanto, milho vindo com valores muito firmes. Mercado doméstico brasileiro mantém valores estáveis em algumas praças, em elevação, como você confere aqui nas cotações que são exibidas no Agricultura BR. Falei de milho, falei de etanol e a gente vai aproveitar e falar de etanol porque é um mercado também que pode ganhar e ganhar muito com o acordo comercial, juntamente com o açúcar, mas com o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Há expectativas? Muita gente está comentando sobre esse assunto. Vou falar com o Walter Pulga Júnior agora. Pulga, a verdade é que diversas associações que representam elos da produção rural brasileira se manifestaram muito felizes pelo acordo comercial. Como é que pode beneficiar açúcar e etanol esse acordo entre os dois blocos econômicos, Pulga? Olha, no caso do açúcar e etanol, há expectativas de que as nossas exportações para o bloco europeu possam triplicar. Bom, a União da indústria de cana-de-açúcar, a única, já manifestava logo as primeiras horas após a assinatura desse acordo com a União Europeia, que vale lembrar, precisa ainda ser referendado. Há muito questionamento na Europa em relação a esse acordo, mas a princípio já está em andamento. A única já se posicionava favorável e muito satisfeita com esse acordo. Afinal, ela estima que as exportações de açúcar e etanol do Mercosul para a União Europeia têm potencial para alcançar, Fabiano, 2 bilhões de dólares. Isso, lógico, quando as cotas que estão isentas de tarifa acordadas aí entre o Mercosul e a Europa forem plenamente atendidas. O Brasil, lógico, é o principal beneficiado. É o maior exportador mundial de açúcar e tem capacidade para produzir muito etanol. Agora, o valor calculado pela Única, com base nos preços praticados agora em 2018, seria, na verdade, mais que o triplo da receita atual, que está por volta aí de 600 milhões de dólares por ano, obtido aí com a exportação tanto de etanol como açúcar para a União Europeia. Isso no ano passado, né? Agora, o montante equivale, na verdade, a 7% do total de tudo que nós obtivemos com as exportações de açúcar e etanol no ano passado. Brasil tem aí 7% destinado a esse mercado. Pode triplicar e é uma boa notícia. Vale lembrar que, pelo acordo, a União Europeia deixará de cobrar aquele imposto de importação sobre uma cota de pelo menos 180 mil toneladas de açúcar por ano de todo o Mercosul. Então, vai deixar de cobrar aí imposto sobre uma cota de 180 mil toneladas. Também foi criada uma cota isenta de imposto para 562 milhões, veja bem, 562 milhões de litros de etanol para uso industrial por ano. Para o etanol de uso combustível, foi criada uma cota aí de 250 milhões de litros. Ou seja, também vamos vender etanol hidratado lá com tarifas, né? Hidratado não, etanol próprio, né? Para ser misturado em combustível, com tarifas que variam de acordo com o produto. Para o etanol, que é usado para todos os fins, a tarifa será de seis centavos, pouco mais de seis centavos de euro por litro. E para o etanol, com adição de substâncias para impedir o uso em bebidas, né? Também impedido para usar em alimentos, produtos farmacêuticos, a tarifa será de três centavos de euro por litro. Resumindo, nós temos aí uma condição favorável e as usinas de açúcar do centro-sul do Brasil, que se associaram na Unica, na União da Indústria de Cana-de-Açúcar, vêm com bons olhos. Agora, os preços ainda no mercado não refletem essa possibilidade lá na frente. Afinal, o açúcar passa agora sob um momento de pressão, preços baixos e tal. Mas há uma boa notícia para os exportadores. A produção na Índia, Fabiano, não vai muito bem. Essa é uma boa notícia porque alavanca um pouco, pelo menos, os preços pagos pelo açúcar. A produção lá seria 14% menor, ou mais de 10% abaixo do que foi previsto. Isso na Índia, que é grande produtor de açúcar também. O que ocorre é que agora começa a espera para que os preços recuperem. Alguma recuperação veio, viu? O açúcar cristal, base São Paulo, a R$61,29 a saca, teve uma alta ontem de 0,34% no levantamento do CPEA. Isso diminui aquela queda mensal de 0,26% que ainda persiste, mas já é uma recuperação de preço. No caso de etanol, nós continuamos ainda com o movimento de baixa. Etanol hidratado, segundo o CPEA, ontem R$1,60 mais 40 por litro, teve uma queda de 0,40%. Média apurada ontem. Etanol anidro a R$1,82 mais 77, tinha uma queda de 0,59%. De qualquer maneira, há uma expectativa melhor lá na frente, diante desse acordo e diante da possibilidade dos preços do açúcar, em função de uma redução na previsão de produção mundial, provocar aí uma recuperação no preço. É esperar para conferir, Fabiano, mas a perspectiva já começa a melhorar para o setor sucro-alcooleiro no Brasil. É com você. Agricultura BR de volta e eu trago agora aqui um dos temas mais interessantes aqui para esse início do mês de julho. É um grande evento que envolve não só o Mato Grosso do Sul, o sudoeste do Mato Grosso do Sul, mas parte do estado de São Paulo também. Eu estou falando do Leilo Sul Agronegócios, que já completa nove anos nesta edição de 2019. E este é o assunto que eu trato agora aqui com o Marcos Soriano, que está aqui conosco, o titular da Leilo Sul. Prazer falar contigo aqui no nosso programa, Soriano. E eu estava dizendo, o tempo está passando para você, né? Olha só, nove anos eu lembro do primeiro, quando aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos nos acompanharem em casa aí. É o tempo, ainda bem, que só passa para mim, para você, não passou, né? É, pode devagar. Mas é muito gostoso, né? Está na nona edição esse evento, sempre no crescente, ano a ano. Esse ano com um espaço maior, inclusive, que é esse espaço nosso, é um evento indoor, né? Que nós montamos as tendas. Então, você tem uma condição de acomodação muito boa, tudo, se chover não tem problema, frio também. Fica todo mundo bem acomodado. Isso é muito gostoso, né? E o evento vem no crescente. Esse ano nós vamos ter 45 empresas expondo lá os seus produtos, né? E esse ano tivemos um crescimento da ordem de 32% de expositores. E, Soriano, nós estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista, né? A Lelossu é um parceiro tradicional do Canal do Boi. Estava falando a respeito do primeiro evento, né? Há 23 anos, primeiro leilão da Lelossu transmitido aqui pelo Canal do Boi. Há nove, a Lelossu resolveu... Porque não é só um fator de negócios, né? Ali é um fator também que movimenta toda a sociedade ali da região. E isso gera trabalho, gera renda. Ali tem uma ação social que não é explícita, que é muito importante de se comentar. Um belo dia você resolveu fazer uma espécie de feira de agronegócio na região. Não tinha uma feira como essa, né, Marcos Soriano? É, não tem, né? Nesses modos aí é um evento particular, não é nenhuma fundação, não é o Estado que faz, não é o município, é a Lelossu, no particular. Nós tivemos essa ideia de realizar esse evento e levar informação ao produtor rural, né? Não é só os negócios, né? Nós temos um grande número de palestras, participações. E esse ano também temos uma chamada diferente lá também. Nós vamos ter o primeiro dia, o primeiro Lelossu Saúde. É um evento que no dia 12 nós estaremos realizando testes gratuitos à população de Bataguaçu. Gratuitos de glicemia e pressão arterial, que é esse evento aqui, junto com a Oeste Saúde, que é uma empresa lá de Presidente de Vestas Lá e região, de Presidente Prudente, que está levando para você. Então, nós temos também uma preocupação no social. Todo o evento, ele é direcionado, a parte de bar e atendimento lá, é direcionado pelo abrigo de idosos lá de Bataguaçu. Beneficiente também, onde arrecada um grande valor também. Então, é um evento que a gente quer fazer ser diferente, né? Para ter cada ano evoluindo e ter uma chamada melhor. Tá certo. Parabéns pelo empreendimento, né? Já há nove anos, mostra o sucesso e também a aceitação do público, né? Que participa, que está junto com esse Lelossu Agro Negócio. E agora eu quero falar um pouco a respeito do que vai acontecer. Estou até aqui com uma espécie de catálogo oficial do evento, mostrando aqui um pouco do que vai acontecer. Nós temos aí, já dia 8, entrada de animais, já começa até aquela movimentação. Dia 9, começa o evento mesmo. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Nós temos aqui uma abertura, a transmissão é pelo canal do BOE. Temos também aqui grandes eventos, grandes leilões. Transmissão, claro, aqui também pelo canal do BOE. Palestras. Como é que vai acontecer esse evento, professoriano? Então, nós estamos realizando a abertura às 18 horas de Brasília, na terça-feira, agora dia 9, né? A abertura, com transmissão pelo canal do BOE. À noite nós temos o primeiro leilão, que é o leilão Só Fêmeas, com transmissão pelo canal do BOE. E vamos ter lá mais de mil fêmeas lá no recinto da Lelossu. Então, você é nosso convidado, a capital do Bezerro Precoce, que é Bataguaçu, como o nosso amigo Daniel de Paula fala. Esses animais estarão sendo comercializados, né? Então, você tem uma oportunidade de fazer esse investimento lá em fêmeas, que é abrindo o evento, né? E na quarta-feira nós temos o leilão Calabilu, o Canchim Calabilu, que é uma oferta de 40 reprodutores Canchim, da fazenda Calabilu, que é do doutor Luiz Schauer, que esses animais, inclusive, vão estar sendo comercializados. E você poderá, estarão todos lá no recinto da Lelossu, com transmissão também pelo canal do BOE, a partir das 20 horas. É, Canchim de alta qualidade, o melhor criatório nacional, avaliado pela Embrapa BCZ, esses animais. São todos, fazem parte dos sumários, o seu Luiz Schauer preza muito na força de pressão, de avaliação. Esses animais Canchim, que vão ser comercializados, você pode ter certeza, você está levando o que tem de melhor no país, hoje, na raça Canchim. Na quinta-feira, no dia 11, a partir das 19 horas, horário especial, um mega leilão. São 160 reprodutores da mais alta qualidade, da fazenda Zouro Branco, que estará comercializando lá, com animais também com avaliação pela Embrapa, desculpa, pela NCP e pela BCZ. Animais com grande carga genética, animais de alto índice de avaliação, esses reprodutores é o que serão comercializados, da fazenda Zouro Branco. Todos os animais esses, Fabiano, eles são, e responsabilidade, e quem fez o cruzamento é o doutor Walter, o doutor Walter da NCP, ele que direciona os trabalhos da fazenda Zouro Branco, com o seu titular, o doutor Wellington Negri, que ele que deu todas as coordenadas e disponibilizou. O doutor Walter, você faz o que tem de melhor. São 160 touros nesse leilão. 160 reprodutores. Qual que é a hora desses touros, desse leilão? 28 a 30 meses, 28 a 30 meses, olha esses reprodutores, olha que temos uma oferta de mocho também nesse leilão, olha que tourada fantástica, esses animais vão ser comercializados agora, na quinta-feira, com horário especial, 19 horas, horário de Brasília, né, são 90 lotes a serem comercializados. Vamos ter um mega lote também, vai ter assessoria dos irmãos Carvalho, de Dourados. É bom que dá dinamismo, né, faz o leilão andar mais. Vamos ter um mega lote com 15 animais também, fete facilitado, para todo o país, então, em condição especial também de parcelas também, de pagamento. E na sexta-feira, dia 12, nós temos abrindo às 8 horas da manhã, o Leilão Sul Saúde, junto com a Oeste Saúde, estará fazendo os exames gratuitos à população de Bataguaçu. À tarde, nós temos palestras e na parte, à noite, a tradicional queima do alho lá, nosso comissário Buguello, que ele faz lá, a comitiva dele, faz a tradicional queima do alho lá, que é fantástica, que eu convido você, você poderia fazer o programa de sexta-feira de lá. De lá, de lá, vamos fazer de lá. Vamos para lá, você fica lá, tem um hotel do lado, que é onde fica toda a equipe do SBA, e você, vamos lá e mostrar lá o teu programa, será um prazer recebê-lo lá na sexta-feira. E no sábado, encerrando, né, continua, encerrando o evento, né, pelo AgroCanal, é o Leilão Só Machos, com oferta aí de mais de mil animais também, que está aberto às inscrições, você faça a sua reserva, né, de curral. E você é nosso convidado para vir em Bataguaçu, você e todos os que estão acompanhando agora a sua programação. Tá certo. Marco Soriano, obrigado pela participação. Leilão Sul Agronegócios, um evento aí de nove anos, aí, já tradicional para a produção rural brasileira, mostra a iniciativa privada atuando de uma forma inteligente, de maneira que atinge diretamente o público, no caso, o pecuarista aí do Mato Grosso do Sul e de parte do Estado de São Paulo. Soriano, obrigado pela participação, sucesso em mais esse grande evento aqui, com parceria do Canal do Boi. Eu que agradeço e sempre lembrando a todos, né, acesse o site da Leilão Sul, leilão sul.com.br, e você vai lá ter a agenda total das palestras, que você palestra todas transmitidas também pelo SBA, na quarta, quinta e sexta-feira, né, então você acessa o site que você vai ver lá, e será um prazer recebê-los lá no Leilão Sul Agronegócio. Tá certo, então, obrigado, Soriano, uma boa tarde a você. Olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco vou falar sobre o Fórum Nacional do Trigo, ainda hoje vou falar de produção de tomate, de qualidade e muito mais. É o Agricultura BR no ar aqui pelo Canal do Boi, aí nas várias plataformas, e também na TV Imaculada Conceição, se não aberto, em todo o Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, pesquisadores, estudantes, profissionais de mercado, estão reunidos durante essa semana em passo fundo no Rio Grande do Sul para participarem do Fórum Nacional do Trigo e do Triticale. Estão debatendo diversos temas, tanto na pesquisa, no comércio, na produção e muito mais. Acompanhe o que está acontecendo por lá agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Viabilidade, rendimento, rentabilidade e os desafios do trigo. Cláudio Capes Jr., pesquisador da Fundação ABC, vocês pesquisaram durante 24 safras a cultura do trigo nos estados do Paraná e São Paulo. O que foi possível perceber, analisar nesse tempo? Veja, a gente tem realmente 24 safras, onde as cooperativas Castrolanda, Capal e Frisia monitoraram todos os produtores das suas cooperativas. Então, é um resultado mais prático do que científico, é o que eu mostrei hoje na palestra. O que a gente mostra ali é que o trigo é uma opção em que ele vai trazer uma margem de contribuição positiva para o inverno. O produtor rural tem um desafio muito grande no inverno, porque, dependendo daquilo que ele escolhe, ele vai ter só desembolso de caixa. Ele não vai ter uma contrapartida de receita. O trigo vem com uma opção em que o produtor rural produz, ele vai ter realmente um custo, mas nas 24 safras analisadas, então, desse banco de dados real, a gente observou que os produtores, em média, tiveram um resultado positivo. Diferente daquele produtor que não faz a cultura, e ele tem um fluxo de caixa negativo, ou seja, tem uma margem de contribuição negativa. Então, o trigo, em resumo, o que a gente mostrou hoje, é que a gente não pode excluir ele diretamente de uma mesa de discussão. O trigo, financeiramente, ele é interessante. Agronomicamente, ele também parece ser uma boa ferramenta para a sustentabilidade do sistema. Então, o produtor rural tem que pensar, num prazo de pelo menos cinco anos, qual que é o encaixe de culturas que ele vai fazer, tá? Ou seja, inverno e verão. E o trigo, financeiramente, ele ficou uma boa opção para esse quebra-cabeça que o agricultor tem, que é agronômico e que depois também é financeiro. Perfeito. Muito obrigada pelas suas informações do Fórum Nacional do Trigo, Annelise Nicolotti. E agora nós vamos acompanhar uma reportagem que mostra a produção de tomate, de hortaliças, produtos de alta qualidade e que conseguem atingir o público e trazendo ali nichos de mercado muito importantes. A observação agora, nessa reportagem de Rosa Cabral, é como atingir e produzir os melhores frutos. A penca de tomates, vistosa, é de encher os olhos. A plantação é fruto da tradição ramificada desde 1975 na família Havaiane, passada de pai para filho. César é a segunda geração. Aí continuamos seguindo, né? E dá para viver, dá para ser tranquilo. Dá para... Está desde 1965, está sobrevivendo no mercado, né? Eu planto compact e planto coronel. Tanto mais compact do coronel. Coronel eu planto mais na região de Itapeva. Agora, qual é a diferença das duas espécies? O compact se adaptou melhor que na região de Mujiguassu, né? E o coronel se adaptou melhor na região de Itapeva, por causa do CRI. E qual é a espécie de tomate mais consumida pelo brasileiro? É o tomate redondo, que é esse tomate de longa vida que a gente planta aí. É o chamado salada? É o chamado salada. A plantação, com 12 hectares, a céu aberto, é na região de Mujiguassu, no estado de São Paulo. A colheita é toda manual. Cerca de 60 trabalhadores atendem a demanda da produção, que chega a 1 milhão e 200 mil pés por ano. E a favor da produtividade, entra em campo a tecnologia. Especialistas no segmento da cultura prestam consultoria ao proprietário. O Vanderson Misael, especialista em desenvolvimento de mercado, é um conhecedor da cultura e nos ajuda a entender um pouco de como a tecnologia, um braço importante da agricultura, sustenta o desenvolvimento. A genética é um elo forte. Através da genética, a gente tem uma planta que apresenta esse alto vigor, com alto potencial de pegamento sequencial. E você vê aqui tomate da base até o ponteiro. E aí é onde está o segredo da rentabilidade também do produtor. Aliado a isso, tem também a questão do manejo. O manejo aplicado, o manejo bem trabalhado, nutrição equilibrada e controle de doenças. Eles levam para o campo soluções integradas por meio de produtos que atendem a essa fatia da agricultura exposta às questões climáticas e sensíveis às pragas. Como exemplo, a grande vilã desse capítulo a parte da produção de tomate, a mosca branca. Mas a gente tem uma planta que consegue, mesmo infectada, conseguir entregar uma produção. Se a gente associa essa característica com um portfólio de manejo para quebrar o ciclo da mosca branca, não agindo apenas sobre o inseto adulto, mas quebrando o ciclo, são mais ferramentas que o produtor tem para fazer o controle dessa praga e dessa doença que é o geminivírus. Então o grande desafio é fazer com que a adaptabilidade genética dos materiais que a gente tem desenvolvido e que o programa de melhoramento tem focado no Brasil para cada região. Então hoje, por exemplo, com o Tomate Coronel, que é um lançamento de dois anos atrás, a gente conseguiu encontrar uma janela que traz segurança para o produtor na região da Biozona Sul, que a gente considera do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, esse material tem expandido para outras regiões, porque o produtor vê que ele dá essa segurança. Então para nós tem o nosso lado, que a gente trabalha desenvolvendo materiais focados no problema do produtor, enxergando com olhos de produtor. A gente não enxerga o produtor como sendo o ponto final que a gente quer. Não, a gente quer entender qual é a necessidade dele. A empresa que atende o Tomateiro do César desenvolve as pesquisas voltadas para o Brasil, na Espanha. O programa de melhoramento genético encaminha de 800 a 1.000 sementes diferentes. A engenheira agrônoma, Thaisa Vendalzen, faz a seleção que vai brotar no campo. Um dos desafios é selecionar híbridos que tenham o vigor do terço da planta para cima. A gente precisa de plantas que tenham vigor para cima para que o fruto consiga encher, que consiga ficar em um calibre que seja interessante para o mercado. Porque pensa que a roça, ele vai continuar, ele começa a colher, colhe os frutos ali de baixo, que são os frutos naturalmente maiores, só que ele não... Pensa que ele vai colher um tomate desse aqui embaixo e de repente ele não pode colher um desse aqui em cima. Claro que isso aqui vai acontecer, mas de uma forma geral a gente espera que o tomate não perca tanto calibre para cima. Por isso que a gente precisa selecionar híbridos que tenham vigor de planta tal para que esse fruto seja capaz de encher. E um detalhe que a genética de laboratório imprime é a firmeza no fruto. Por exemplo, é um tomate bastante firme. Ele é muito firme, aperta ele... Tomate pode ser perfeito, pode ser lindo. Planta, vigorosa, cobertura foliar. Se não for firme, a gente descarta. É o que a gente tem que pensar na logística e na comercialização desse tomate, no valor desse tomate. E não é para menos. O caminho a ser percorrido, pelo menos do tomateiro do César, é longo. Vai bastante para Serra Gaúcha, e para Florianópolis e Curitiba. E um pouco da demanda vai para São Paulo. Você viu aí a produção de tomate a céu aberto e o condicionamento para se conseguir ter esse resultado. Você vai poder acompanhar essa reportagem daqui a pouco. Ao final do Agricultura BR, você acessa o YouTube do canal do Boi, você tem acesso à reportagem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um outro assunto que está aí muito sendo debatido, é o da irrigação 4.0, daqui a pouco, no Agricultura BR. Você já ouviu falar de um sistema de irrigação que você controla pela internet? Pois é, é o chamado irrigação 4.0, que você vai conhecer agora nessa entrevista realizada por Walter Pulga Jr., que mostra um pouco de como que tem funcionado esse tipo de equipamento. Guilherme, obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouco sobre irrigação, que é o assunto que a sua empresa conhece bem. O que é essa irrigação mais avançada, a irrigação 4.0? Bom, a irrigação, ela tem se modernizado ao longo dos anos em busca de eficiência. Então, os veículos capazes de levar a água ao campo de forma precisa, eles já vêm se desenvolvendo e hoje estão num nível muito interessante. O que nós trouxemos que leva a nossa empresa para um patamar de agricultura 4.0 e que diz respeito à internet das coisas, é exatamente o monitoramento dos cultivos já irrigados, ou seja, o piloto dessa irrigação, muito eficiente. Então, através de informações vindas de satélites e de rede de dados climáticos, o agricultor pode, em qualquer lugar do mundo, tomar decisões a tempo real da sua propriedade, estando lá ou não. Você tem produtos, a Rivoli tem produtos para oferecer no Brasil com esse monitoramento. Mas como é que é feito isso? Mede a umidade no solo? Como é esse processamento? Bom, o foco sempre foi e sempre será a planta, porque, na verdade, o alimento, o produto sai da planta e não do solo. O solo é o veículo, é condutor de água e nutrientes para a planta gerar o produto. E agora nós monitoramos o produto e monitoramos sem nenhum dispositivo. Não existe a necessidade de colocar nenhum sensor, nem uma estação meteorológica, porque tudo isso é feito através dos satélites com imagens multispectrais e algumas dessas imagens nos dão informações muito específicas, como temperatura infravermelha, entre outras, capazes de sentir a necessidade da planta em água, em uma precisão de até 10 metros quadrados. Ou seja, a diferença de 10 metros quadrados se uma área está melhor ou pior, é fácil de identificar. Ele consegue dar duas recomendações. Em um terreno, vamos imaginar que não é muito incomum, nós temos uma área mais arenosa no nosso terreno de plantio. Essa área mais arenosa, ela drena mais rápido, então ela tem uma necessidade de reposição mais rápida e um pouco mais de água. Isso, hoje, é possível ser monitorado e recolocado a água devolvida para o sistema de cultivo de uma forma muito mais precisa. Bom, essa tecnologia, aliás, como boa parte das tecnologias desenvolvidas no mundo, vem de Israel, um país que se dedica muito ao estudo da irrigação. Afinal de contas, a necessidade faz o homem e lá foram desenvolvidos sistemas. Esse sistema é israelense, não? É, foi desenvolvido Israel através dessa empresa que chama Mana, que é uma empresa que faz parte do grupo Rivolis, todas elas israelenses, e ela conta com algumas tecnologias, não todas israelenses. Na verdade, Israel agregou tecnologia dos países da Finlândia, tecnologias americanas e promoveu esse sistema de informação que é altamente... Eu gosto de falar que ele provoca uma independência do homem do campo. Ele tira o homem de uma escravidão, da necessidade de o homem estar lá para tomar decisões, por causa da observação. Tem aquele ditado, o olho do dono que engorda o gado, agora não mais. Agora ele pode se ausentar porque a tomada de decisão ele pode tomar ela de qualquer lugar do planeta que ele estiver. A informação vem até ele. A informação vem até ele. Bom, mas vamos falar que esse produto, esse software, esses controles exigem um certo preparo. É para quem já está trabalhando com irrigação, né? Ele pode ser tanto para quem tem irrigação quanto para quem não tem. E não é limitado somente a irrigação localizada ou a microirrigação. Ele pode ser feito qualquer monitoramento. Eu tenho clientes no Mato Grosso que contrataram esse modelo para monitoramento de nematóides. Então, existe uma área irrigada, existe ao lado uma área de sequeiro onde ele consegue identificar a umidade, a necessidade da planta e muito rapidamente ele gerar uma ação de combate. Por exemplo, fungicidas, né? Fungicidas, além de nós termos uma rede de dados climáticos que nos dão 14 dias de previsão, então nós temos antecipadamente informações de 14 dias do microclima da fazenda, as informações de imagem provém para que o cliente tome decisões muito mais rápidas, assertivas e pontuais. Em vez de fazer um combate de defensivo agrícola em toda a extensão da sua propriedade, ele pode ir no foco. É muito caro todo esse processo para quem pretende instalar, por exemplo, essa irrigação 4.0? Olha, a tecnologia, que bom, a tecnologia vem para nos ajudar. E quanto mais se é usada a tecnologia e se desenvolve, ela vem brateando, né? Se nós falarmos sobre essa solução alguns 10 anos atrás, seria praticamente impraticável um produtor de médio para pequeno ter essa tecnologia. Hoje o preço dela é muitíssimo baixo e os recursos que as pessoas necessitam para operar esse sistema são muito simples. Traduzir uma coisa extremamente complexa, que são dados climáticos, foto de satélite em números, em tomadas de decisões muito simples, em cores, que as imagens de satélite, elas vêm em cores verde, amarelo e vermelho, conforme a gente está acostumado com os sinais de trânsito. Essas cores básicas que nós estamos acostumados na nossa vida. E o custo dela hoje é R$ 100,00 por hectare dividido em 12 vezes. Por que 12 vezes? Porque esse sistema funciona como uma assinatura de internet, por exemplo, ou assinatura de telefone. Você usa e paga por mês. Não tem necessidade de instalar nada. Então, se nós levarmos em consideração esse preço de R$ 100,00 por hectare ano, nós estamos falando em muito menos de R$ 10,00 por hectare mês. Ou seja, é acessível, vamos dizer assim. É acessível para qualquer produtor. E a margem de erro é muito pequena. É muito pequena. Nós temos as informações, como eu havia dito, os pixels, eles são de 10 metros quadrados. E eles variam conforme a necessidade que essa região apresenta. A informação, ela é disponibilizada em forma de imagens a cada 5,8 dias. Por que isso? Porque ela capta informações de duas constelações satélites, americana e europeia, que é o Landsat e o Sentinel. Como elas não são intercaladas, pode ser que aconteça uma imagem a 5 dias e outra a 6. Isso não tem problema nenhum. Mas quando nós temos uma imagem da nossa propriedade, do nosso campo de cultivo, de 5 dias, é quase que tempo real. Para a agricultura, é tempo real. Se nós levarmos em consideração a imagem do centro de São Paulo, no Gol, ela foi captada há 3 meses atrás. Ou seja, é bem rápido. É muito rápido. É muito rápido e preciso. Bom, você acaba de ouvir Guilherme Souza. Guilherme Souza é da Rivulis, empresa que tem uma tecnologia para direcionar, para orientar a irrigação com muita precisão. Tecnologia está israelense. Viável, como diz Guilherme Souza, até para médios produtores e pequenos produtores. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco. Voltamos ao programa. Campo Grande. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, apresentou à bancada ruralista um projeto para melhorar a internet na zona rural. É o que você acompanha agora na reportagem de Saulo Lopes. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi à frente parlamentar da agricultura para apresentar um projeto de conectividade no campo. Oito grandes empresas de máquinas e tecnologia dão suporte ao programa, que pretende ampliar a capacidade digital do homem do campo, melhorando o agronegócio. Para o Brasil se tornar competitivo cada vez mais no agronegócio, a conectividade é extremamente importante. A maneira que nós podemos chegar, através, desde 4G, 5G no futuro, satélites, fibra ótica, o importante é que, dependendo da localidade, existem maneiras diferentes de a gente trazer essa conectividade. Mas o fato é que será extremamente importante para melhorar a eficiência, considerando agora a internet das coisas também, uma propriedade tornando-se muito mais automatizada, com a capacidade de utilizar as máquinas no topo, vamos dizer assim, da sua tecnologia. Coisa que não acontece hoje em dia, às vezes existe uma máquina com muita capacidade, mas você não consegue utilizar completo. O programa de conectividade rural vai unir ciência, tecnologia e parlamentares, que vão buscar ferramentas para cobrir todas as áreas rurais com uma internet fácil e de acesso ao produtor rural, potencializando assim o agronegócio, melhorando no Brasil plantinhos, colheitas e rebanhos. Inclusão social começa pela conectividade. Ser igual, poder estar. Eu não posso chegar nos mais diversos rincões do país com assistência técnica e extensão rural com pessoas abrindo porteira. Eu não tenho fôlego para isso, não tenho recurso. Então, eu tenho que chegar na casa das pessoas com essa orientação. Então, a pesquisa da própria Embrapa, a tecnologia, todas as experiências, tem que chegar na mão deles desta forma. Vai chegar por antena? Vai chegar por torre? Vai chegar por fibra ótica? Vai chegar por satélite? Bom, como é que vai chegar? Eu ainda não sei. Mas nós agora acabamos de fazer uma câmara técnica dinâmica e nós vamos valorar isto. Vai ficar claro o quanto é necessidade. De Brasília, Saulo Lopes. O Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco, trazemos informações de dólar e também de soja no mercado futuro. Eu volto já. Momentos finais desta edição do Agricultura BR. Nesta quarta-feira, a soja em Chicago se recupera com muita gente aproveitando as pechinchas do mercado. É isso mesmo. A soja caiu bastante nesta semana. Teve uma queda expressiva na segunda-feira. Esta última terça também foi de recuo. E hoje, preço mais baixo. Muita gente entrando para comprar e dando um fôlego para os negócios em Chicago que vão subindo de 8 até 9 pontos. É o que nós vamos conferir agora. Veja comigo aqui na tela. Como é que vem soja em Chicago? Posição de julho, negociada a 8 dólares, 84 centes, mais 2 por buchel. Posição de agosto, 8 dólares, 89 centes, mais 2, com alta de mais 9 pontos. A posição de setembro é negociada agora a 8 dólares, 95 centes, mais 4, e novembro, 9 dólares, 8 centes, mais 2 por buchel. São os negócios agora do momento com soja na Bolsa de Chicago. Um outro elemento importante para você observar, principalmente o soja de cultor, fica de olho na soja de Chicago, fica de olho no prêmio no Porto e também no dólar. O dólar, que estava ali numa trajetória de queda, semana está sendo um pouco mais nervosa por conta dos trâmites em relação à aprovação da reforma da Previdência. E as suas observações na Câmara dos Deputados têm passado, mas com muita observação no texto original. Isso tem deixado o mercado, de um certo modo, um tanto nervoso. E isso faz com que o dólar suba, comece a encontrar patamares um pouco mais elevados de negócios. É o que nós vamos ver agora aqui. Nós temos o dólar comercial agora invertendo. Dólar agora, interessante. Dólar inverte a sua trajetória, vem em alta e dólar agora começa a cair. Moeda norte-americana vem com recuo de 0,38% para o dólar. Neste momento, negociado a R$ 3,84. Hoje chegou a ser negociado a pouco mais de R$ 3,86. Olha, essa edição da Agricultura BR vai chegando ao fim. Eu lembro que nós retornamos logo mais às 17 horas e 20 minutos, trazendo fechamento de mercado e outros destaques e informações aqui no nosso programa. Uma situação que é bem interessante para você é participar do programa. Mande a sua informação, a sua foto, vídeo para a Agricultura BR no Facebook, no Twitter ou ainda no nosso WhatsApp. O telefone vai aparecendo aí na sua tela. Com essas informações, essa edição fica por aqui. Eu retorno logo mais às 17h20. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio. Sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.